Olá galera do youtube, beleza? Aqui é o Gamedouro, gostando mais para vocês galera, e eu só estou aqui com um hack incrível, vou falar que é um hack, é o seguinte, bom, é um hack de contra os ambos dois, vou entrar aqui, eu vou conseguir, não está hackeado no exato momento, eu vou explicar, passo, 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 é muito fácil, e se vocês deixarem 3, se a gente conseguiu bater 3 likes nesse vídeo, eu trago uns vídeos trazendo hack de outros games, beleza? Bom, o primeiro é esse daqui, não é o que eu vou fazer dele, é bem fácil mesmo, mas tá, eu não tenho a descrição do, 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 do hack, né, do canal do hacker, do cara que fez esse hack, bom, tá, eu escuto aqui o meu domínio é o que é o meu irmão, né, bom, como vocês estão vendo aqui, vou entrar no banaco aqui, eu só tenho essas 4 primeiras plantas, e essa, a briscoguete, e a briscoguete, e a briscovelã, e as outras eu não tenho, beleza? Bom, mesmo eu tendo 3 mil joias aqui, eu vou explicar como ter 3 mil joias, 3 mil joias, eu nem desbloqueei o segundo, ainda nem, ainda não, ainda não entendo nem de fazer a 2ª fase do Egito Antigo, nem comecei, nem tô na metade, nem nada, beleza? Bom, é assim, eu vou sair aqui, quando eu sair, eu volto, galera, pronto, galera, eu já voltei aqui, é, o que que vocês vão precisar? Vocês vão entrar no, é, no arquivo, é, no explorador de arquivo de vocês, vão, aqui no meu caso, é o que já vem, né, não tinha o, o Westfield, eu recomendo o Westfield, é a mesma coisa, tá, bom, vocês vêm aqui, vocês vão ter que instalar, ou, é, só, só um aplicativo, que no caso é o Mega, depois vocês vão fazer o download pelo Mega, aí vocês, depois disso, vocês vêm aqui, né, e vai tá escrito Mega, vocês clicam, cliquem em Mega Downloads, e vai tá aqui, ó, todo a um joia, aí vocês vão e cliquem em extrair, eu não vou extrair, porque eu já tenho aqui, né, aqui ó, em cima, tá, olha o que que vocês vão fazer, vocês vão pegar, clicar aqui, segurar, vão, todos, ou vão apertando, não sei como é que vocês queiram, é, vão em mais, copiar, memória interna, e depois vocês vão em Android, data, e vão achar o, a pasta do Plants vs. 1,2, que no caso é essa daqui, ó, com.ie.game.pvz2.ru, aqui, ó, files, no backup, e colar aqui, eu vou fazer um vou fazer isso não vou fazer na verdade que é isso vai funcionar é se explica uma coisa e substituir aí que vocês vão fazer vou deixar aqui desligar o wi-fi já dos móveis e vão vir aqui e fechar todas as obras que você abrir de qualquer jogo não você tipo ah eu tava fazendo uma luta no monstro você vai ter que tirar aí você vem aqui no pvz2 entra no pvz2 depois de ter desligado o wi-fi e feito e tirado todas as abas vocês vão entrar no plant é um vídeo bem rápido galera mas é bem eficiente mesmo eu vou deixar o link do hack na descrição não importa o media file eu vou deixar os dois links que vocês estão onde vocês quiserem mas é tudo a mesma coisa vamos ver se foi foi ó tu não imagina aí vocês jogam pelo menos uma acho que na primeira fase aqui né do egípcio acho que dá uma joia aí vocês vem entra aqui na loja vem cá vem cá e compra as pontas ó nós vamos vim aqui ó vai tá tudo que tem uma joia galera tudo tudo de melhorias a costumizações as joias as moedas até as pinhatas beleza mas só vai ter uma pinhata porque eu não entendi ainda porque só tem uma pinhata né mas depois aí vocês compra aí depois aí depois vocês esperam liga internet compra muita joia mas muita joia é a mesma depois vocês vão liga internet liga internet quer dizer liga internet sai do jogo e entra no jogo de novo você vai tá salvo e eu vou eu vou mostrar pra vocês que eu consegui que eu fiz isso aqui também eu vou entrar aqui ó eu vou entrar aqui ó tem todas as faixas desbloqueadas porque é um outro hack de outro coisa aqui ó tá vendo também funciona também funciona se você tiver um outro ah tem quatro usuários quatro nomes no caso aqui ó quatro nomes aqui ó você pode você tipo vamos supor eu quero entrar no espinho de novo você vai tá salvo também ó vai ter o hack também ó beleza galera bom é espero que vocês tenham gostado desse vídeo é eu vou deixar o canal do criador esse aqui ó tem duas opções vocês tem duas opções ou vocês vão eu beijão o médio faz que não tem um Google Drive esse foi um vídeo bem rapidinho espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui né que eu fiz agora desse hacking é se a gente chegar a bater a mão por dentro o canal beleza galera bom esse foi um vídeo se você gostar de se inscrever no canal se você é novo e deixa um like como eu pedi 3 likes mais um hack de outro game então galera valeu falou e fui